Como é que foi essas primeiras semanas, quando você entrou com 14 anos na igreja, você disse que já começou as coisas esquisitas a acontecerem. Como que isso aconteceu? Quais são essas histórias? É importante eu contextualizar. Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior do Pará, uma cidade três horas depois de Belém, ou seja, daí tu já tem um contexto de um lugar muito precário, muito longe de tudo, do centro do Brasil, um lugar muito, poderíamos dizer assim, atrasado, né, aos moldes aqui do Sudeste e Sul. E aí, naquele contexto de uma cidade de 60 mil habitantes, a atração da cidade era a paróquia, era a igreja, tipo, a Praça da Matriz e a Festa da Padroeira, era o único momento daquela cidade, daquele contexto de interior do Pará, no meio da Amazônia, era o único contexto que animava a cidade, que as pessoas saíam um pouco da rotina de trabalho, às vezes trabalho no campo, trabalho no comércio da pequena cidade, pra um momento diferente. Então, a igreja, ela era o centro, ainda é, né, até hoje, é o centro daquela pequena cidade. E naquele contexto, eu nasci em Belém, a capital, mas aí eu fui adotado e com três dias, a família que me adotou me levou pra esse interior, que é uma cidade chamada Capanema. E lá, nesse contexto, com nove, dez anos, algumas vizinhas ali, né, que moravam perto da minha casa, eu era criado pela minha mãe adotiva, que o meu pai já tinha falecido quando eu tinha uns quatro anos, essas vizinhas começaram a me levar pra igreja. E logo, com nove, dez anos, eu fiz a primeira Eucaristia e já fui chamado pra ser coroinha. Isso com dez anos. E aí, o coroinha, ele é como um auxiliado padre, né? Ele ajuda nos atos litúrgicos, ele serve o altar, ele ajuda nos sacramentos, ele ajuda a organizar a paróquia, a igreja, e ele vive já uma rotina de alguém que tá indiretamente sendo preparado pro sacerdócio. É tanto que tem uma frase que os padres gostam de dizer, que o grupo de coroinhas, ele é como um celeiro de vocações, porque é dali que vão sair a maior parte dos padres, né? Boa parte dos padres hoje foram coroinhas quando eram crianças. Então, ali é um lugar que a igreja pesca suas vocações. E com dez anos, eu no grupo de coroinhas, já com doze anos, eu fui pro seminário fazer uma experiência. Essa experiência chama um retiro vocacional. O que que acontece? Você fica um mês, quinze dias, dentro de um seminário, tendo uma experiência de como seria se você fosse um membro interno, né? E aí, com doze anos, eu fui com quatorze anos, eu tava na oitava série, eu recebi a carta de aprovação pro seminário. Eu já me entendia como gay desde aí, não foi algo assim... Muita gente pergunta, ah, você virou gay porque você tava num contexto de seminário onde todo mundo quase era gay, e aí você foi induzido a ser gay, ou você foi abusado, então você virou gay. Não, antes de eu ir, eu já tinha consciência que eu não tinha atração de olhar para as meninas da escola, por exemplo. Mas você não tinha medo de entrar na igreja? Você não tinha medo do preconceito que poderia ter na igreja? Não tinha muito essa consciência do medo do preconceito da igreja, porque até então eu era criança entrando na adolescência. Eu sentia o preconceito já na escola, das outras crianças me tratando mal. Um dia eu lembro que na rua, saindo de casa, voltando da escola, dois meninos começaram a tacar pedra em mim na rua aleatoriamente, só porque eu já tinha um jeito mais afeminado, né? Depois meu irmão mais velho, étero, foi lá brigar com eles e nunca mais eles mexeram comigo. Mas eu já tinha essa questão do preconceito. Talvez inconscientemente, eu pensei, caramba, ao ir para o seminário, eu vou estar protegido. Vou me respeitar. Vou me respeitar, vou estar protegido. Isso não era consciente, né? Hoje eu olhando, tipo, 20 anos atrás, agora eu tenho 32, 20 anos atrás, eu consigo enxergar que talvez numa criança, naquele contexto social, isso foi uma situação boa, ter a religião como algo bom. Porque no grupo de coroinhas, na paróquia, eu não sofria preconceito dos padres. Eu não sofria preconceito dos seminários. Eu era acolhido. Até então, acolhido num primeiro momento. E aí, com 14 anos, eu fui morar. E... Quando a gente é criança, adolescente, tem essa devoção católica muito forte, pelo menos eu, romantizava a igreja. Como a igreja é a casa de Deus. Nossa, eu vou morar na casa de Deus? Caraca! Que privilegiado! Eu não vou ser mais um visitante ou alguém que vai só prestar um serviço. Agora eu vou estar morando dentro da casa de Deus. Eu vou morar na igreja. Então, é um privilégio. A gente meio que romantiza, cria aquela capa de que ali vai ser um mundo perfeito. E daí eu entro e nas primeiras semanas já vi que tava tudo fora do lugar. Não era bem daquele jeito, né? A minha turma, a gente era em 12. 12 garotos, né? Tinha eu com 14, tinha outro com 13 e tinha garotos com 25. 28 anos. Num grupo de 12. As idades muito diferentes. E tinha três padres e um clérigo. O que é um clérigo na congregação que eu morei? Um clérigo, ele é um seminarista mais velho, que ele tá numa fase mais avançada e ele cuida dos seminaristas mais novos. Que entraram naquele momento, entende? E aí a primeira, um dado assim muito interessante que eu percebi no começo. Caramba, dos 12, parecia que 8 eram gays. Porque ao passo que a gente entrou no seminário e a gente tinha 5 quartos, né? A gente dividiu os 12 nos 5 quartos. E aí começou a criar as panelinhas por afinidade. E os gays começaram a criar a panelinha entre eles. Então essa aqui, os gays mais jovens ou os gays um pouco mais velhos foram criando aquelas panelinhas. E aí começaram a ter as fofocas, as intrigas, as ficadas, né? Mas todo mundo sabia que todo mundo ali era gay ou era uma coisa que foi sendo descoberta, assim? Porque eu não sei se na igreja você se sentia confortável pra falar logo de cara que você é gay. Então, aí a gente entra numa regra sobre esse sistema católico homossexual, digamos assim. Boa parte da igreja, da estrutura hierárquica da igreja, ou seja, bispos, superiores religiosos, provinciais, pessoas que têm o poder na igreja, sabem, até porque muitos deles são, sabem que a maioria são gays. Mas existe uma regra fundamental. Seja, e às vezes até tem um namorado ou trans com alguém aqui dentro, desde que você não dê escândalo. Essa é uma regra, às vezes, até não dita, mas é uma regra que existe. Porque, por exemplo, muitos dos meus colegas eram descobertos que estavam namorando com outro colega. Eu fui um desses. Tá namorando com um coleguinho, ou tá ficando, ou tá tendo relação. O padre sabia, o superior fazia a vista grossa. Entendeu? Às vezes até chamava a atenção. Cuidado com o que você tá fazendo. Os paroquianos estão percebendo. Paroquianos são as pessoas leigas que frequentam a igreja. Eles estão percebendo. Cuidado. Tenha cuidado com isso que você fala. Cuidado com o jeito que você se porta. A gente tinha até aula de etiqueta. E, basicamente, na aula de etiqueta, eu lembro que o padre falava sobre ter cuidado pra não ter três jeitos. Porque ele sabia que muitos ali eram gays. Mas ele tinha que criar uma capa pra que aqueles meninos ficassem os 13 anos que precisaria pra virar padre, né? Pra ser ordenado padre. Sem dar escândalo. Então, existe essa regra oculta que a igreja utiliza, que é seja desde que ninguém saiba. Que é, basicamente, o que acontece no mundo externo. Que muitos gays vivem, até hoje, dentro de armários. Eu, por exemplo, boa parte dos gays que eu conheci são casados com mulheres, né? O matrimônio, ele também, às vezes, não deixa de ser uma capa pra algumas pessoas. Que usam isso como um escape. E as pessoas se protegem de ter que se assumir, de ter que enfrentar o mundo, etc. Homofobia. E usam esses mecanismos. Cada um usa um mecanismo que lhe convém. Uns vão ser padres, outros casam. Outros vivem solteiros, mas nunca se assumem, né? Então, lá tinha essa regra. E a gente percebia, né? Por conta dessas aulas de etiqueta, por conta das falas. Às vezes, por exemplo, aconteceu comigo, de ser chamado na sala do padre pra conversar. O seu comportamento não tá legal, você tá andando muito com fulano, vocês tão dando muita risadinha, as pessoas tão percebendo, cuidado com isso. Isso pode te prejudicar, você tem que manter a postura, sabe? Música música